Quando eu resolvi abrir essa clínica aqui, meus pais, principalmente, quase tiveram um surto. Eu estava indo bem profissionalmente, mas a carência no mercado fez com que eu buscasse ter uma clínica de um nível elevado, algo que eu vi em poucas clínicas de onde eu trabalhei. Hoje, em cada ponto dessa clínica, a gente pode perceber a qualidade, é algo que a gente prima, mesmo com o seu crescimento. As pessoas são buscadas em cada área de atuação com capacidade e também com dedicação, e que consigam dar o máximo delas e o máximo que a clínica precisa. Através de toda a nossa equipe, atendemos empresas com projetos customizados e que estão hoje nos dando níveis de fidelização próximos a 95%. Toda essa satisfação demonstra o quanto os nossos serviços são de qualidade. E ainda, a Laborari busca proporcionar investimentos acessíveis para a sua empresa. Em nossas visitas técnicas de campo, levantamos os riscos ambientais através de uma antecipação, reconhecimento e, posteriormente, nós fazemos toda a parte laboral, que é o registro de todos os aspectos e riscos que encontramos no local de trabalho. Dentro deste escopo, quando identificamos necessidades de melhorias, trabalhamos com formas de relatórios técnicos ou treinamentos, que isso vale para fazer com que a empresa venha a se prevenir contra qualquer tipo de problema trabalhista, futuramente, se isso for o caso. Através da nossa equipe de relacionamento, trabalhamos de forma ativa, dando total suporte ao nosso cliente. Temos também como domínio o acompanhamento de perto das atividades, desde o seu início até a sua entrega ao nosso cliente, respeitando sempre os prazos pré-acordados e fornecendo um serviço de qualidade. E, como consequência, os altos índices de fidelização. Buscando o outro, Hoje, o melhor atendimento aos pacientes que entram aqui em nossa clínica, nós fizemos processos em cada uma das fases pelas quais os pacientes precisam passar aqui, desde o atendimento, passando pelos exames complementares, atendimento com especialistas, até a hora do paciente estar indo para a sua empresa. Se precisar fazer retornos, isso é comunicado à empresa, então nós realizamos um retorno de acompanhamento junto com os profissionais do RH, junto com os profissionais da segurança. Acesse laborare.med.br Música 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 Legenda Adriana Zanotto